Essa parceria estratégica que existe hoje, onde é uma aliança que foi estabelecida no ano de 2011, acho que ela tem sido proveitosa para a Oi, ela tem sido proveitosa para a Paitia também, e hoje em dia nós temos uma fluidez de relacionamento que garante que o risco de execução operacional seja cada vez menor, cá e lá. Mas o uso de infraestrutura, o centro de dados, a produzir isso, além do que você já está aí? Você veja, talvez quando nós inaugurarmos o nosso centro de dados em Portugal, possamos, porventura, alavancar essa capacidade de armazenagem e processamento para fortalecer algumas das nossas ofertas de cloud aqui. Mas não invalida, por exemplo, que nós façamos investimentos num data center aqui. Nós vamos construir nos próximos 12 meses, 18 meses, qualquer coisa como 2.500 metros quadrados de data center aqui no Brasil. E por isso, o que nós acima de tudo queremos é garantir a eficiência do investimento que fazemos, alavancando o melhor que cada uma das empresas consegue oferecer em termos de melhores práticas, etc. E por isso há um longo caminho a fazer, mas fazê-lo de uma forma natural. Não sou eu, somos todos cá e lá, quando temos boas ideias, essa transversalidade, ela cria valor para ambos os lados. Não sou eu, somos todos cá e lá, quando temos boas ideias, não sou eu, somos todos cá e lá, quando temos boas ideias,